Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre panfleto. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o panfleto e qual é a sua função. Agora vamos assistir um pequeno vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, agora a gente viu um pouquinho sobre qual é a função do panfleto, o que é um panfleto, ok? Então vamos lá. O panfleto. Os panfletos são propagandas impressas e distribuídas em locais públicos com a função de quê? De atingir o maior número possível de público, o maior número possível de pessoas. É levar aquela informação de maneira rápida, ok, objetiva. O panfleto, ele deve ter um título que chama a atenção, ok? Porque quando o título, ele chama a atenção, faz com que o leitor tenha interesse, né? Tenha o maior interesse pelo restante do conteúdo. O panfleto, ele precisa trazer uma ideia rápida. Para quê? A ideia é fazer a divulgação rápida. Então, para que essa ideia tenha uma divulgação rápida, o texto, ele precisa transmitir uma informação bem clara. Agora, o panfleto deve ter poucas palavras. Por quê? Porque a pessoa, quando ela recebe um panfleto, na maioria das vezes, quando a gente está na rua, que alguém entrega um panfleto para a gente, na maioria das vezes a gente pega, a gente joga fora, ou a gente balança a mão que não quer. Na maioria das vezes, acontecem essas coisas. Então, o panfleto, ele precisa ter poucas palavras. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não quer nem aceitar o panfleto, mas a pessoa insiste em entregar. Aí, você vai olhar, tem um texto enorme. Você já nem quer receber o panfleto. Se tiver muita coisa para ler, vai o quê? Desestimular e eu não vou querer ler. Então, o texto precisa ser pouco e objetivo. Então, se você, com panfleto, tem a pretensão de vender alguma coisa, tem que estar logo lá em cima, assim, vende-se. Se você tem a intenção de comprar alguma coisa, tem que estar lá bem destacado, compra-se. Entendeu? Então, o panfleto, ele precisa ter poucas palavras para que as poucas palavras que estejam escritas nele transmitam a informação de imediato. Ok? Deve ter informações breves. Conforme eu falei no item anterior, então, essas informações devem ser informações que o leitor leia, faça a leitura desse panfleto, de forma que ele consiga compreender o mais rápido possível qual é a mensagem que aquilo dele está passando para ele. Então, muitas vezes, a gente vê panfletos que têm muito conteúdo, por exemplo, panfletos que são panfletos evangélicos, né? Aqueles panfletinhos que as pessoas geralmente dão quando estão evangelizando. Então, aqueles panfletos ali, geralmente, eles vêm com muito texto e com umas letras bem pequenininhas. Aquilo dali é algo que desestimula quem vai ler, quem vai receber. Por quê? A pessoa tem que estar com muita, mesmo, muita vontade de ler, né? A pessoa tem que estar muito interessada naquele conteúdo ali, certo? Para ela poder parar para ler. Por quê? O nosso dia a dia é muito corrido. Então, quando você recebe um panfleto, a informação dele tem que ser muito clara, tem que ser muito precisa. Para quê? Para você pegar, conseguir ler rapidamente e captar aquela mensagem ali que ele está passando. Agora, como atividade, vocês deverão fazer um panfleto. Vocês terão uma atividade no livro de produção de texto e vocês precisarão fazer um panfleto. Então, se vocês tiverem dúvida de como realizar o panfleto, vocês vão lá no nosso grupo e tirem a dúvida comigo. Ok? Um grande beijo. Tchau! Tchau!